Estamos aqui com o gerente da Super Frango de Alto Alegre do Maranhão, o nosso amigo Ricardão do Frango, é isso aí. E aqui o outro amigo dele do lado, Marcos, é isso aí. Marca em presença aqui no Residencial Alto Alegre Ville. Olha só, ele tem um veículo super interessante. Olha só, é o Moto K, né? É o Moto K, olha só, um veículo sobre três rodas, uma moto adaptada, vocês vão ver. Uma moto adaptada aqui, ó. Tá aqui a roda traseira. Tá aqui, ele vai mostrar pra nós aqui, ó, a parte de trás aqui. Pera aí, a parte de trás, olha só, câmera fria pra transportar frango. É isso aí, rapaz. Total higiene e qualidade, viu? Com certeza. Agora vamos aqui conhecer o veículo. Moto K, tá aqui, ó. É isso aí, super frango, os canidés, sabor e qualidade. Olha só, olha só. Agora vamos ver aqui o veículo por dentro aqui. Você tá vendo aí uma moto adaptada. MCF 200. Olha só. Tá aqui, ó, Moto K. Adaptar, tá aqui o painel dela por dentro, ó. O painel por dentro, você vendo, é uma moto adaptada. Padrão aqui de segurança. Limpador de para-brisa. É isso aí. Olha só. Tá aqui. Você olha. Jura que é um baúzinho, né? É um carro, é uma moto. É a Moto K, a Moto K de Alto Alegre, proprietário aí, gerente da Super Frango, de Alto Alegre do Maranhão. Agora, agora vamos ver a frente aqui do veículo. Aí, ó, você vendo aí. Parece até a frente de um helicóptero, viu? Olha só, a Moto K tá aqui. Essa novidade, não tinha visto ainda não, aqui na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Olha só. É isso aí, chamando a atenção por onde passa, viu? Aqui na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Vamos pro outro lado aqui, outra lateral da Moto K. Tá aí, uma moto adaptada, né? Tá aí a roda dianteira. As duas rodas traseiras. Tá aí. Certeza. Você vendo aí esse veículo, o Moto K. É a Moto K de Alto Alegre. É uma moto adaptada aí. Duas rodas traseiras, né? No baúzinho e na frente, a roda dianteira. Você tá vendo aí, ó. Uma pneu, pneu super largo, grosso. Pra dar estabilidade ao veículo. Tá aí. A Moto K. De Alto Alegre do Maranhão. Aqui no Residência Alto Alegre Ville. Aqui no churrasquinho do nosso amigo Massim de Alto Alegre. Aonde você compra o churrasquinho mais barato, viu? Só sete reais. O churrasquinho completo pra você. Com arroz, salada, farofa. Olha só, macarrão. É isso aí. E essa vai para o nosso canal no YouTube. Canal da Cidade Alegre. Bom começo de noite pra você. Hoje, 16 de março de 2018. Boa noite. Uma boa noite pra você.